Música Longevidade e qualidade de vida, esse é o tema do evento que o SEUNSP realiza aqui na cidade de Itu em comemoração ao dia do nutricionista. Música E a professora Amanda, coordenadora do curso de nutrição aqui do SEUNSP, recebendo a equipe do programa por aí e hoje um dia muito especial não só para os alunos, mas para toda a cidade aqui, para toda a população de Itu, né? É, na verdade esse é um evento voltado para a comemoração do dia do nutricionista, que é 31 de agosto e a gente fez um circuito aberto de saúde à população, totalmente gratuito a gente tem uma banca apresentando os produtos voltados à estética o que eu posso consumir para melhorar pele, cabelo, unha, né? E essa melhoria contínua então para a beleza da pessoa e o envelhecimento saudável Como é um circuito de saúde, eles vão ter o cálculo do IMC, que é o índice de massa corporal para ver se a pessoa está adequada, né? Com o peso com relação à sua altura A população que vier gratuitamente vai ter o exame de pressão arterial e de glicemia feito aqui no local com resultado na hora A gente ainda oferece nesse circuito a quick massage que vai fazer uma massagem relaxante para quem está participando, né? A parte de fisioterapia para fazer uma orientação postural, né? Como manter mais elevada a sua coluna para não ter transtornos Ela vai ter orientação de educação física para ter uma avaliação mesmo de saúde, de alongamento, né? O que ela pode praticar em casa para ajudar aí ao seu desenvolvimento motor Essa barraca são dos alunos do segundo semestre de nutrição e eles estão mostrando para a gente que alimentos antioxidantes como as frutas ricas em fibras, vitamina C, vitamina E Esses alimentos ajudam a combater os radicais livres que são o que acaba atrapalhando aí nossa pele, nosso cabelo, unha O envelhecimento vem antes quando a gente não consome esse tipo de alimento Os alunos fizeram para a gente uma gelatina com colágeno e ela está sendo distribuída hoje Essas gelatinas, elas são enriquecidas com colágeno que ajudam a nossa pele Ajudam principalmente na firmeza da pele, né? O pessoal trouxe também alguns efeitos de quem consome diariamente o pão branco e o pão integral Por que o pão integral é importante? Porque ele fornece muita fibra E essas fibras muitas vezes vêm com linhaça, com grãos que vão ofertar ômega 3 Ômega 3 ajuda muito no nosso sistema nervoso central evitando depressão, aqueles problemas da atualidade Além de ajudar no intestino que é o órgão que faz a absorção dos nossos nutrientes O intestino saudável faz com que você tenha uma pele melhor Ellen, uma dúvida muito comum que as pessoas normalmente perguntam nos consultórios é quanto de açúcar e quanto de sódio consumir no dia Sódio é o sal de cozinha e hoje a população brasileira consome cerca de 11 gramas de sal por dia Quando a recomendação é 6 e nós nutricionistas ainda preconizamos por 5 gramas O pessoal do quarto semestre está mostrando para a gente quanto a gente deve consumir e quanto de sódio tem em cada alimento Biscoito de polvilho, maionese, mortadela Esses embutidos, salaminhos, salsicha, estão no topo da lista Todos eles trazem muito teor de sódio Sopinhas prontas, industrializadas E o sódio incha Faz a gente ficar com a pele feia E a gente acha que isso não é problemático Mas na verdade induz a hipertensão Gente, eu tenho tudo isso Tudo isso, cara! Num sorvete Claro que a gente não precisa parar de consumir nada Mas é os dois E's, né? Equilíbrio e evitar o excesso Você não vai tomar sorvete todo dia, você vai tentar ponderar, né? Esse exemplo elas deram com chocolate, com chiclete, né? E aí elas fecham essa importância Frisando que a alimentação balanceada e equilibrada, muito colorida, é muito importante Esses alimentos, frutas, legumes, verduras O próprio arroz, o pãozinho Já tem muito açúcar Que a gente chama de carboidrato Então a gente não pode exagerar no café A gente tem que lembrar que um refrigerante tem muito sódio E tem muito açúcar A gente tem que saber qual o alimento mais saudável pra nossa alimentação, né? Pra nossa qualidade de vida Professora, parabéns pela iniciativa que é o SEUSP contribuindo pra mais qualidade de vida, né? Sem dúvida nenhuma O nosso objetivo é atender a população, não só de tu A gente tá convidando que toda a comunidade na região venha pra esse evento E que todos consigam fazer um circuito pra saber como é que tá a sua saúde Pra orientar melhor como fazer, né? O que comer, o que eu tenho que me prevenir pra ter um envelhecimento saudável Pra fazer com que eu chegue aí aos 70, 80, 90 anos com qualidade de vida Que é o que a gente busca hoje, né, Helen? É isso aí, tem que ter qualidade de vida É isso aí Obrigada, professora Eu que agradeço E o programa continua por aí E o programa continua por aí E o programa continua por aí E o programa continua por aí